Olá, aqui é Maurício e nesse vlog eu queria falar sobre três habilidades importantes para quem quer produzir vídeos. Eu tenho feito uma série de vlogs mais técnicos atualmente, mas eu queria voltar hoje para um âmbito um pouquinho mais conceitual, um pouquinho mais até motivacional, se você puder colocar dessa maneira. Então tá, quais são essas três habilidades? Primeiramente, você tem que ter a habilidade de lidar com pessoas. Bem, se você vai trabalhar com vídeos, se você vai fazer vídeos, normalmente você vai trabalhar com pessoas. Por mais que você faça seus próprios vídeos, você vai também exibir esse vídeo para pessoas. É muito difícil que você faça um vídeo que só você quer ver. A ideia de produzir é exatamente colocar na rede, colocar para o mundo o que você está fazendo. Então as pessoas estão envolvidas no universo do vídeo, seja na ponta de cá, do lado da produção, seja na ponta de cá, do lado da exibição. Sempre tem pessoas nessa pipeline que é a criação, a produção e a exibição de um vídeo. Então se você quer fazer vídeos, você tem que aprender a lidar com pessoas. A segunda habilidade é treinar o seu olhar. Ou seja, você começar a olhar para o mundo de uma maneira diferente. Começar a de fato prestar atenção nas coisas, prestar atenção nas coisas que te rodeiam, prestar atenção nos lugares, prestar atenção nas paisagens, prestar atenção nos elementos, nos objetos. Você começar a pensar, mesmo que sem querer, sempre pensar em direção de fotografia, sempre pensar em direção de arte, sempre pensar no som que te rodeia, tá? Você começar a perceber o ambiente de uma maneira diferenciada. Porque tudo aquilo, todos esses ambientes, todos esses locais, eles podem se tornar set de filmagem para você. Hoje eu estou aqui em Brasília, perto do Lago Paranoá, numa saidinha que fica perto aqui do estúdio. Tenho o prazer de ter essa vista aqui, muito perto de onde eu trabalho. Mas eu tenho escolhido aqui como um set, né? É lindo isso aqui, funciona muito bem. E às vezes é um lugar que eu caminho e fico prestando atenção e vejo que pode funcionar. E às vezes trago minha câmera, faço alguns vídeos por aqui. Mas o que eu quero é que você fique sempre atento, porque você está sempre aprendendo a partir do visual. Desde lugares que você olha, desde o que você fotografa, desde o que você percebe, desde as viagens que você faz. Então uma segunda habilidade é sempre isso, ter um olhar treinado e treinar o seu olhar. Não é difícil fazer isso, mas é um trabalho diário, de ficar sempre percebendo as coisas de uma maneira diferente. E a terceira habilidade, que eu acho muito importante, você precisa saber editar. É muito importante saber editar de fato, você tem que saber cortar bem os vídeos. Mas não só cortar bem os vídeos, você tem que saber dar sentido aos vídeos que você está fazendo. Eu conheço muita gente que às vezes filma muito bem, produz de uma maneira legal, tira imagens interessantes, só que não conseguem dar uma edição que realmente faça a diferença. E eu já vi casos, muitos casos na realidade, em que você pega um vídeo e você tem o mesmo material, você dá para um editor e sai um produto, e você dá para um outro editor e sai um outro produto completamente diferente. Às vezes você mesmo, se você der a chance de rever alguns materiais, você vai ter essas possibilidades de manejar o que você estava fazendo, e às vezes você vai ter ideias. E não ache que refazer, às vezes, alguma coisa é algo ruim. Às vezes é importante, às vezes você aprende com aquele processo. Isso aconteceu comigo há dias atrás. Eu fiz um projeto, que era um projeto no qual a gente fez uma entrevista com o Ziraldo, de uma amostra dele, e a gente fez uma primeira proposta de edição, que não funcionou. E simplesmente, o que a gente fez? Jogamos fora, sem dó, e aí eu fiz outra, do nada, do zero, e ficou excelente. Mas então quer dizer que eu perdi tempo só naquele primeiro momento? Não, na verdade eu percebi o que é que não funcionava. Depois eu percebi e consegui chegar até o lugar que funcionava, no lugar que eles queriam que eu chegasse. Para isso, eu precisava saber edição, eu precisava saber lidar com esse material e conseguir pensar nele de uma maneira diferenciada. Então, as pessoas têm me perguntado, assim, sobre como eu me diferencio, como eu me posiciono, como eu me coloco. E eu digo, cara, estuda edição. Você precisa saber editar. É muito importante, porque isso muda tudo. Muda todo o seu processo. Se você sabe editar bem, isso faz com que você comece a produzir melhor, faz com que você filme melhor. Porque você sabe exatamente o que você pode fazer com aquele material. Cada vez que eu tenho produzido os vídeos, eu filmo mais rápido, porque eu sei exatamente o que eu vou fazer com aquilo. Eu sei como aquilo funciona na ilha. Se você não tiver essa visão, se você trabalha muito como cinegrafista, como câmera, muito na linha de frente da produção e não sabe exatamente como aquilo funciona na ilha de edição, você está perdendo muita informação. Você precisa, de fato, tirar o melhor do que pode vir daquele material na ilha de edição. E isso vai mudar totalmente o seu panorama de produção desde o início. Quando você sabe o que você pode fazer, quais são as suas grandes possibilidades. Então essas são três habilidades importantes para quem quer produzir vídeos. Não necessariamente trabalhar com vídeos, mas fazer vídeos de uma maneira geral. E aí me diz, quais são outras habilidades que você também acredita que são importantes para quem está entrando dentro desse universo da produção de vídeos? O que você acha? O que essas pessoas precisam saber? O que essas pessoas precisam desenvolver? Espero que você tenha gostado desse vídeo, hoje no âmbito um pouco mais conceitual. Deixa aquela grande curtida aqui. Marca pessoas que possam se interessar por todo esse assunto que eu tenho englobado aqui dentro dos vídeos. Se inscreve no nosso canal do YouTube e a gente se vê no próximo vídeo.